Galera, pega a visão aí, ó, videozinho novo se iniciando Essa é a semana final da bruxaria Pega a visão, não vou usar arrozinho no sininho porque minha mãe tá fazendo, eu acho que é pra ela Pega a visão, tô fazendo aqui, saco espargo, chuchu, salada, salada E aí mãe, tá bem? Essa é a semana da bruxaria, hein? Vou subir, vou competir domingo, hein? Essa é a semana da loucura Hoje já vou ter que beber 10 litros d'água, velho Ah, tá fraco 10 litros, velho Vamos começar na bruxaria aqui, né mãe, ó Ó o encanto aqui, ó Um de cada cor, já começa já no encanto, na bruxaria É isso aí, galera, videozinho novo se iniciando Essa é a semana da bruxaria Hoje eu vou dar início já à minha super hidratação, né? Então vamos começar com 10 litros d'água Vamos pra cima, vamos ver se a gente aguenta aí Já vamos começar já, o Betão em jejum ainda, vamos fazer um card Já vamos entrar meio ali pra dentro aqui, velho Isso aí, curte a vinheta, tamo junto, é nóis Um jeito inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer, foi sacrifício Love Store Termogênico aqui, mãe Pra você ter ideia, o nome do termogênico é fogo do inferno, velho Hellfire Será que dá brisa? Essa é a semana, hein, ó Hellfire e a cardarina, né, fellas? Vocês que precisam desses produtos foda aí O pré-treino, tô utilizando esse pré-treino aqui, mano Eu particularmente gostei desse sabor Da Farmaligo aqui, croc-out Eu só não sigo no nome desse sabor, velho Pão chow, isso aqui Ele é bem mais tranquilo do que o psicótico O psicótico me deixa retardado, velho Então, o psicótico, quando você tá mortão lá, mano Quero treinar Vou usar um psicótico aí Ficou bagulho com foda, velho Então é loja maromba.com O cupom maromba Te dá 10% de desconto O link tá na descrição aí E vamos usar o fogo do inferno aí O cardarina Sarmes Primeiro card pago Foram um litro d'água já Mãe, você tem como comprar as garrafinhas de meio litro pra mim? Onde é que você comprou o mais barato? De meio litro do quê? Lida de água Tem ali Não, 10 litro tem que tomar hoje Então eu vou pedir pra você comprar Porque eu fico controlando, é melhor Lá no tacadão Vou te dar dinheiro pra vocês que compram pra mim? Vamos Beleza É isso aí, galera, ó Tamo junto 10 litro? Por dia Então você precisa de 20 hoje? É Tem quanto isso aqui? Vou contar Tem 10 anos Deixa eu estrofando, então Tem metade Já não, aí Ah, sim Já bebe um? Vai mais meia agora Quando você já pede, já vira Vai dar um tempo ou você vai amistar agora? Dá um tempinho Tem um rodozinho que eu bebeu aí, ó Ele é bem loucão, velho Vai me ver no carro do cara Vamos Para, bebê Vem Olha Ele se obedece à minha mãe, velho Bora, amor Calma Vem, bebê Vem Deixa o cachorro aí Para Vem Vamos Ele tá bem calmo, né? Vem até quando Minha mãe que sai com ele todos os dias A galera falou Ele não sai Ele sai mijando, velho Cheguei atrasado aqui na faculdade hoje Já fiz o primeiro cardio Já fiz o treino também Acabei não gravando nada Porque eu tava sem bateria Então eu cheguei na faculdade atrasado 40 minutos atrasado Mas melhor chegar atrasado Do que não vim, né? Trouxe duas marmitas Uma contendo peixe Uma só apenas Que eu vou vir Já vou comer Já vou pra casa E a outra contendo chá Então é isso Acabei de chegar Partiu faculdade Partiu aula Oi galera Hoje é Que dia que é hoje, mãe? 24 Hoje é terça-feira Olha a presença ilustre Que a gente tem aí, ó Terça-feira Faltando aí Exatamente Sete dias Seis Porque é domingo Ele não compete sábado É domingo Então são seis dias Para competição Primeira competição Não sei se é a última De Thiago Toguro Quem diria Quem diria, hein, Toguro? Caralho, será que vai dar bom? Ó Eu acho que é o seguinte A gente vai tirar uma base No dia da pesagem Que a gente vai ficar de olho na concorrência E vamos começar já a fazer A implantar a bomba lá Já, fala Pô, mano Já vamos chegar Não, vamos chegar pra concorrente E falar Nossa, você tá mal Tá mal, hein, velho Tá mal pra caramba Tá muito grande pra categoria Isso Vamos começar a fazer Igual o Arnold fazia Tirar a confiança dos caras Fala, pô, você tá muito grande É, fala Ó, eu acho que você deveria ir Da categoria maior lá E tal E desmotivando os concorrentes Mas é isso aí Jason veio pra somar Na nossa preparação aí Veio pra... Pô, querendo ou não Essa é uma das fases mais cruéis Imagina a minha, né Primeira preparação Tô bem debilitado E a semana vai ser bem corrida Vou agradecer ao Jason aí Por estar junto com a gente Partiu o cardio, pai? É, agora é fazer o cardio da manhã Que é o primeiro Quando acorda Geralmente Isso é bem comum entre os atletas Acorda Toma lá os seus estimulantes Se for tomar cafeína E tal Se for Os ABCA também é ali E partiu Vai pro cardio Volta aí Que começa a comer É o seu caso, né Tô, e aí de noite faz outro É isso aí galera Hoje é terça-feira Faltando poucos dias aí Já fiz o cardio hoje Terminei meu treino, né Não tô treinando bíceps Mas o último exercício hoje Vou fazer um bícepszinho aqui Só pra gastar energia Tchau, tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Provavelmente não deve ter nem, não vamos errar com essa finalização sua. Você veio até agora, você veio aqui pra isso, não deixou errar também. É, eu tô de olho aqui. O meu coach, que tá dando a UPD desde o início, né? Sim. Você veio pra dar um suporte, conferir tudo certinho. Por enquanto eu tô gostando aí, o trabalho dá certo, acho que não vai ter problema, você deve subir bem. Primeira competição, né? Então eu acredito que vai, em um ponto vai depender dos concorrentes e em outro vai depender da sua desenvoltura no palco. É isso aí galera, partiu comer, partiu faculdade, hoje tem alma, né? Hoje é terça, né? Cheguei na faculdade hoje, cheguei um pouco triste. Não fui muito bem na matéria chamada defesa e agressão. De sete eu tirei dois, velho. Mas eu também faltei, cheguei atrasado. Toda vez que eu chegava atrasado na aula da professora, eu também tô muito lesado. É, desculpa de burro, né? Mas, estamos fazendo aí zero carbo hoje, né? Ontem também fiz 10 litros de água aí, ó. Então, só no chuchu, na verdura, no hamburgão dos deuses. Tô podendo utilizar hoje uma grama de sal por refeição. Então, hoje o hamburgão tá temperado. Estamos fazendo aí, ó. Falta pouco, hein, fãs? Falta pouco. Falta pouco. Caraca, eu na... Comendo só proteína e o bicho fazendo... Tapioca. Tapioca, velho. Isso aqui com pasta de amendoim, né? Pasta de amendoim. Aí, mandou bisona aí, ó. Mandou pra nós. Carne também? Carne. Caraca, mas você gasta quanto de jeito em casa? Mil real, né? Por aí, mil, oitocentos. Depende. Caraca, o bicho come, velho. Carbo da tapioca é mais lento pra digerir do que o do arroz, né? É mais rápido. Mais rápido? Então, o pré-treino. Apesar de tudo, ela é rápida. É feito da mandioca, mas ela é rápida. Só que o que você mistura junto dela vai diminuir a velocidade da absorção dela. Então, você faz ela com carne. Isso tem merda pra caralho. Tipo assim, se tiver 100 gramas de tapioca, é tipo 100 gramas de carbo. O carbo dela é alto. É. Ou não? Tipo do arroz. Então, 100 gramas de carbo do arroz não tem 100 gramas. É, não tem não. Do arroz não tem 100 não. Tem uns 33. Tem quase. Mas qualquer carboidrato em pó, batata doce em pó e tal, tudo tem um índice glicêmico maior do que o seu alimento comum. Então, aquilo ali tem mais do que uma mandioca normal. Mas é como eu tô falando. Ele vai lá e mistura o negócio numa carne. Ele tá misturando a carne. Reduz a velocidade de absorção. O problema é uma daí. Mas quando você tá em dieta, você quer comer coisa simples, né? Tô com vontade de comer bolacha, iogurte. Coisa pronta, né? Não, tô com vontade de comer uns bagulho que eu nunca comi, hein, velho. Ah, umas coisas mais... Pão com a... Com o... Boba, né? Boba. Uma parada boba. Porra, Félos. Tá foda, mas tá chegando. Tá chegando o dia. Tá chegando. E é isso aí, Félos. Tô fazendo sorteio aqui no meu Instagram. Ó, sorteio da mochila. Então, o sorteio aconteceu. Tá esperando carregar os comentários ali, ó. Tamo gravando ao vivo. Então, o sorteio aconteceu. Tamo junto. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Pera, você que não sabe. Eu tenho uma caixa postal maromba, onde eu recebo produtos aí da galera. Recebo cartinhas e eu mostro tudo que eu recebo, né? Então, chegou uma caixa enorme aqui. Eu tava vendo o remitente, né? É Maximize, né? Acredito eu que é uma empresa. Mandou uma caixa enorme pra gente aí. Então, essa porra não tem um corte, velho. Eles mandaram aqui. Vai, tá com uma carta aqui. Maximize Your Life. Maximize Your Life. White Performance Nutrition. www.mxnutrition.com.br Uma cartinha aqui, ó. Maximize. Fala, Toguro. Sou uma Maximize. Nova marca de suplementos do mercado. Nós te acompanhamos. Há um tempo, inclusive, você é uma das pessoas que nos inspirou a seguir o nosso sonho e montar nessa marca. Caralho, velho. Estamos vendo que você está participando de competições agora e querendo nos atribuir de alguma forma. De alguma forma que você, sem saber, já nos deu. Por isso, estamos enviando esse kit de nossos produtos, composto pelo Whey Protein 100% isolado, em dois tamanhos. Whey Protein 3W, pré-treino, BCA, Aere, Carnetina e Termogênico. Todos os produtos são fabricados com matéria-prima importada, a mesma das melhores marcas internacionais. E também são submetidos a teste nos laboratórios mais constituados do país. Afim de garantir a qualidade dos produtos. Nessa fase de competições, queremos destacar o Whey Protein 100% isolado. É, eu não preciso, não posso tomar muito carbo agora, né? E no S-Pure Workout, cada dose tem 420 gramas de cafeína, 200 miligramas de taurina, mais inusitol, gluconocetalona. Tem um monte de coisas para dar um pega sinistro. Quantidade isolada de baixo de carbidato, né? Além disso, ele é efervescente, muito fácil de misturar. Não vá preparar com a coteleira fechada, senão explode, tá ligado? Toguro, estamos mandando esse kit de coração, aberto, contra o pessoal mesmo. Não esperemos propaganda nem nada do tipo. Porra, velho. Sem palavras, mano. Motivei o cara. Olha o início, velho. Sumas Maximize, nova marca de suplemento. Nós te acompanhamos há um tempo. E você foi uma das pessoas que me inspirou a ele montar uma marca de suplemento. Falas, qual a brisa, mano? Olha o que tem aqui para nós, mano. Pré-treino, velho. Taurina, cafeína. BCAA. L-carnitina. Termogênico. Olha o Waze isolado, velho. Que legal, mano. Olha o tamanho, cara. Que sabor que é esse? Chocolate. Pega a visão, Falas. Chocolate também, Waze isolado deles. O E3W, mano. Mandaram com o coteleira, velho. Falas, mano. Sem palavras. Queria agradecer a galera da Maximize aí. MXnutrition.com.br, velho. Sem palavras para vocês, mano. O Instagram deles aqui, mano. Mandaram até um boné para nós, ó. Porra, Falas. Fico feliz pra caralho em receber isso. Principalmente a carta, não é? Nem os produtos, mano. A carta que eu motivei em alguém, velho. Muito foda de coração, mano. Tem nem o que... Porra. Mandar um e-mail pra eles aqui agradecendo, velho. Trocar uma ideia com eles. Tamo junto. É isso aí, galera. Tô finalizando o vídeo. Queria agradecer a todas as pessoas que tamo junto. Tamo aí, ó. Bebendo 10 litros d'água. Tamo... Olha como tá. Tá vindo, será, Falas? Tem visão. É, mano. Tá vindo. De coração, queria agradecer a todo mundo que tá junto. Só agradecimento agora, nesse momento. Falta bem pouco. Veja a hora de curtir meu momento. Subir no palco. Olha na veia, velho. Como é que tá a sinistra. Vai ser a capa do vídeo, velho. Fazer um clickbait aqui. Bebendo 10 litros de água por dia. Dilatação extrema. Então é isso. Tô tomando mais 10 litros de água hoje. Beber água, pai. Beber água, beber água. Pô, já reteu. Vamos ver. Ó. Então é isso aí, Felas. Tamo junto. Será que tá vindo, mano? Primeira mão aí no canal. Vou tentar ser a primeira pessoa a postar no meu canal, né? Que vai ter uma pá de gente postando aí. Então dia 29 eu subo na competição. Tô feliz com a pra caramba. Tô com muito baruchão. Primeira competição minha. Não tô criando muita expectativa. Pelo seguinte, primeira competição minha. Me preparei em 50 dias. Não sou atleta, sou vlogger. Mas tô metendo a carcaça dos deuses aí, ó. Então essa aqui vai ser a falta de capa. Então fechou, Felas. Assim, ó. Pode ser. Pra dar uma fotinha de capa legal. Valeu, Felas. Fenderiza aí que eu tô dando o meu melhor. Valeu, Felas.